Olá, começa agora mais um Trilhas do Saber. E no programa de hoje você confere. Alunos de vários colégios de Ponta Grossa, no Paraná, conheceram o Parque de Vila Velha e outros pontos turísticos da cidade em aulas de campo. No livro trailer de hoje vamos rever um poema lindíssimo de um dos maiores poetas brasileiros, Vinícius de Moraes. E em mais um episódio do Recreio com História, uma aventura pra lá de divertida. Tudo isso e muito mais no Trilhas do Saber, que começa agora. As aulas de campo são uma grande oportunidade dos alunos vivenciarem na prática o que é visto em sala de aula. Dessa vez, o destino foi o Parque de Vila Velha, onde os alunos se divertiram e aprenderam muito. Estamos aqui na Catedral Santana, em Ponta Grossa, famosa por sua história e por sua arquitetura moderna. E você já pensou em ter uma aula de arte na Catedral? E é isso que vai acontecer aqui hoje com os nossos estudantes. Estão empolgados? Sim! E com a nossa professora de arte aqui, vamos ter essa aula. E você é o nosso convidado especial. Vem com a gente! A nossa Catedral, ela tem uma arquitetura moderna. Uma das características que a gente pode observar aqui é a presença do ferro aparente, que faz parte justamente desse período, né? A utilização do aço e do ferro aparente junto com o concreto. Ela conversa com vários períodos da história da arte. Os vitrais, no período gótico, eram utilizados para ensinar, para catequizar o povo que não era letrado. A gente pode observar aqui, ó. A Via Sacra, ela é toda nesses medalhões em alto relevo. O alto relevo, a escultura em alto relevo, também faz parte da história da arte. E ela existe desde as primeiras civilizações. Lá na Mesopotâmia, nós já tínhamos algumas esculturas em alto relevo. E aqui, no caso, a gente tem os medalhões da Via Sacra. Esse mosaico vitral, né? Que está no estilo de mosaico central, ele mostra um Cristo no estilo bizantino. Assim como nós vimos na cripta lá embaixo, também as pinturas, elas seguem essa representação. Esse rosto alongado, a figura verticalizada, que dava essa noção de proximidade com o sagrado. Todas as figuras desse período, elas são verticalizadas por conta disso. Nós temos também lá na Capela do Santíssimo, que a gente viu, o mosaico, né? Feita, que foi feito em estilo monocromático. Ele tem toda uma simbologia, né? O mosaico tem todas as figuras representadas, tem uma simbologia religiosa. Mas, pra nós, nos lembra o período bizantino, onde o mosaico era o auge, né? A máxima da arte nesse período era a técnica do mosaico aplicada. Então, realmente, a nossa catedral, ela tem essa junção de vários períodos artísticos, né? A gente pode dizer que ela é eclética, não só na arquitetura, como também na sua decoração. E na parte de fora, pessoal, na parte externa, você observa também que ela tem quatro minaretes. O que que são esses minaretes? Eles nos lembram as catedrais do período bizantino. Hoje, nós temos, por exemplo, a Catedral de Santa Sofia, que fica onde antes era Bizâncio, hoje, né? Na Turquia, que é a maior representatividade da arquitetura daquele período. E a Catedral de Santa Sofia, ela tem essa base quadrada, como a nossa, e os quatro minaretes, né? Que hoje fazem parte da cultura muçulmana. Mas, olha que curioso, a nossa igreja também tem essas quatro torres, né? Na parte externa, uma em cada canto da igreja. Então, a gente pode dizer que também ela nos dá a ideia, né? De ser inspirada também num templo bizantino. Carlos Eduardo, conta pra gente aí como foi essa experiência em ter essa aula incrível aqui na Catedral hoje. Ajuda no aprendizado? Ajuda em muito, porque nem sempre a gente tem esse aprofundamento tão rico, né? Informações como a gente teve em sala de aula. Basicamente, a gente só teve acesso a teoria. E hoje a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história da nossa cidade e também sobre a história do cristianismo um pouco também. A gente tem um aprofundamento que, na minha opinião, foi fantástico pra mim. E, olha, foi um dos melhores dias em si na escola. Aqui a gente conseguiu conhecer desde a raiz da história de Ponta Grossa, a gente conheceu inteiro. A gente conseguiu ir no terraço da Catedral, conhecer a cidade de cima também, algo que eu nunca tinha visto antes. E foi muito interessante. É coisa que a gente não tá acostumado a ver ou a ouvir. Tipo, uma história completinha. Ter essa aula aqui foi muito bom. Até porque coisas que a gente talvez não aprenda na sala de aula, a gente consegue aprender aqui, vendo tudo isso e aprendendo também com a professora. E eu quero saber de você, Alessandra, todos nós que queremos saber, qual que é a relação da construção da Catedral Santana com o surgimento da cidade de Ponta Grossa? Na época, Ponta Grossa estava para ser criada como cidade. E Dom Pedro, primeiro, ele decretou que deveria ser construída uma capela em homenagem à Senhora Santana. Então ele mandou vir de Portugal para cá essa imagem para ficar nessa capela. E na época, os fazendeiros não conseguiram achegar um consenso de onde iria ser construída a nova igreja. Eles tiveram uma brilhante ideia de soltar um casal de pombos. E onde esses pombinhos pousassem, eles então iriam construir a nova igreja. Esse casal de pombinhos pousou então no galho de uma grande figueira, que ficava exatamente aqui. Depois dessa experiência incrível na Catedral Santana, vamos juntamente com os estudantes do Colégio Estadual do Campo Brasílio Antunes da Silva nos aventurar e aprender muito no Parque de Natureza Buraco do Padre. A gente sabe que o Parque da Natureza Buraco do Padre tem toda uma questão de preservação, vocês trabalham isso, inclusive das araucárias, que é um símbolo do nosso estado. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da preservação, da conservação das araucárias na Mata Atlântica. Sim, o parque tem muita sua preocupação desde a sua fundação. Aqui, o que a gente está em volta, é uma área de reflorestamento de araucárias, que é fruto de uma parceria no Parque Buraco do Padre com a Força Verde, com uma escola aqui do interior, aqui da região de Itaiacoca. Então, todo ano, a gente faz um projeto que se chama Guardiões da Floresta, ou Guarda Mirim. É um projeto em que essas crianças passam um ano tendo atividades de apoio do Buraco do Padre, da Águia Florestal, com essa Força Verde, com o pessoal da Polícia Ambiental. E uma das atividades que a gente desenvolve é o plantio de araucárias com essas crianças. Este local ganhou o nome de Buraco do Padre, porque os jesuítas que se instalaram na região por volta de 1707, costumavam frequentar o local para meditação. Chegamos nesse lugar maravilhoso, famoso Buraco do Padre, nesse lugar lindo de tirar o chapéu. Era aqui que os jesuítas vinham fazer sua oração, sua meditação, e realizar a sua contemplação. Neste templo natural, nesse santuário natural aqui de Campos Gerais. Depois de colocar a aula de história em dia, é hora de aprender sobre como as leis da física se aplicam na descida da tirolesa. A física está presente em tudo o que a gente faz, em tudo o que a gente observa, em tudo o que está à nossa volta. E a tirolesa não é diferente também. É um esporte radical muito emocionante, por sinal, que a gente consegue perceber muitos conceitos de física, principalmente a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética. E aí, Luan, vamos descer de tirolesa? Como é que está o coração? Oh, batendo a mil. Imagina que aventura, hein? Que aventura. Gente, vocês estudantes já viram com certeza na escola, estão estudando isso, as leis que se aplicam à tirolesa. Com certeza. A gente já viu bastante com o professor de física, as leis de Newton, as leis da força de trabalho. A gente vê direto isso. Eu vi na teoria, agora vamos ver na prática. Hoje a gente aprendeu bastante coisa aqui no parque, sobre a história do parque, sobre bastante coisa. Sobre física, nossa química, a geologia, de toda a formação das furnas, da fenda da freia. Tudo que eu aprendi na aula, hoje eu aprendi na prática aqui nesse parque. A coisa que eu mais gostei no passeio foi a história do parque. É muito fascinante. Eu achei maravilhoso. Olhando essas imagens, fica difícil acreditar que tudo isso aqui, um dia já esteve debaixo d'água. E é verdade que aqui era um mar, Paulo? Que história é essa que era um mar? E tem vestígios aqui? Toda essa estrutura de rochas que a gente está conhecendo aqui no Buraco do Padre, que a gente está apresentando um pouquinho para vocês, são estruturas, são rochas que são formadas lá no período de Evoliano. Quando tudo isso aqui era fundo de mar, ainda pelo menos 400 milhões de anos atrás. Uma coisa que é bem diferente da fenda para o Buraco do Padre, é o formato. No Buraco do Padre, quando a gente entrou lá, vocês notaram que as rochas eram mais quadradas, pontiagudas. Porque o que acontece? Lá, além da água erodia, as rochas quebram pela força. O rio se chama quebra-pedra e não é à toa. É porque além de derreter, ele vai quebrando aquelas rochas. Aqui na fenda, a gente não tem o fluxo de rio. É só a água que vem de outras maneiras, pela chuva, por exemplo. Então é um processo mais lento. Por isso que quando vocês olham as paredes da fenda, ela tem um formato mais delineado, como se alguém tivesse moldado com a mão realmente. Vocês já notaram beira de praia, próximo ao mar, que tem uns bichinhos que fazem uns túnezinhos na areia, uma coisa bem superficial. Então, esses túneis são formados aqui. E no processo de compactação, pela pressão da água, por ainda ser fundo de mar, esses túneis acabam fossilizados na rocha. É o que a gente chama de equinofóssil. Fóssil é a fossilização mesmo, equinorastro. Então são rastros fossilizados. E aqui vocês vão conseguir observar nessa parte aqui. Vocês vão olhar esse rastrinho aqui. Aqui vão ter mais alguns. Esses túnezinhos, eles são óculos por dentro. Então os animaizinhos, eles passavam por dentro desses túneis, na areia, e esses túneis, eles acabaram fossilizados. Esse aqui, ele está inteiro ainda. E o andorinhão, Paulo? Por que ele é símbolo do buraco do padre? Então, o andorinhão de coleira falha é a nossa ave mascote aqui do parque, porque ele precisa desses locais verticais, como aqui a fenda da freira e o buraco do padre, por exemplo, para fazer seus ninhos. O andorinhão, ele não tem essa articulação comum que um passarinho normalmente tem. Então, por exemplo, quando o avião vai pousar, ele abaixa as rodas e aí ele faz o pouso. Quando o passarinho vai pousar, o sistema é bastante parecido. Ele abaixa as asas, abaixa as patinhas e aterrissa no chão. Então, o andorinhão de coleira falha, por não ter esse movimento aqui de braço, ele tem o bracinho colado no topo do corpo. Então, se ele cai num lugar que é plano, ele não consegue tirar o corpo do chão para bater as asas. Então, o que ele faz? Ele faz ninho em paredes verticais, porque aí ele pousa na rocha e aí quando ele precisar sair voando, ele pula e dá o rasante. Para ver a furna Buraco do Padre de Cima, tem que passar pela Rocha do Favo. E essa rocha tem história. Essa é a Rocha do Favo. Ela é uma das primeiras vias de escalada em Arenito do Brasil e é ela que dá nome a essa trilha que a gente está subindo. A prática de escalada é muito comum. O escalador que conquista, que monta a via, dá o nome da via. Por ela ser uma formação que lembra muito um favo de mel, na época, o escalador que conquistou a rocha batizou ela de Rocha do Favo. E dependendo da época do ano, tem algumas abelhas que fazem ninhos lá em cima também. Então, tudo converge para que ela se chame Rocha do Favo. Ah, que bacana! Os alunos do Colégio Estadual Cívico-Militar José Elias da Rocha tiveram a oportunidade de desbravar o Parque Vila Velha. A minha expectativa para o dia de hoje é bem alta, porque é a minha primeira vez como Ponta Grossense no Parque Vila Velha e eu estou muito feliz de estar aqui com os meus colegas compartilhando esses conhecimentos e eu espero que seja muito proveitoso para todo mundo. Antes de começar essa aula céu aberto, o professor de Educação Física, Thiago, aproveitou a linda paisagem para fazer um alongamento com os alunos. Professor Henrique, qual que é a importância da formação dos arenitos e também do Parque Vila Velha para a história do nosso estado, do Brasil e do mundo? Aqui onde a gente está visitando não é só o parque, a gente chama a humanidade de conservação, a gente tenta sempre preservar todo o patrimônio histórico, natural, aqui do Vila Velha, que são os arenitos, que tem mais de 300 milhões de anos, gente. A gente costuma falar isso aqui, que eles são mais antigos que o meteoro que estimulou os dinossauros. É importante a gente sempre olhar para o Parque Estadual de Vila Velha como um patrimônio material da nossa região. A valorização dele é importante, é um dever meu, é um dever seu, é nosso. A gente precisa conhecer e incentivar a atividade aqui. É uma aula céu aberto, a gente pode trabalhar isso dentro da escola e fora da escola, como é esse momento aqui de aprendizado. A gente precisa cuidar, precisa valorizar e dar a importância histórica que esse lugar tem. Nós já percebemos que os alunos estão todos entusiasmados com essas esculturas, com essa arte esculpida nos arenitos. Professora, qual que é a importância de tudo isso para o ensino de artes? Então, a gente percebe um espaço muito rico, né? Onde o aspecto cultural do ambiente, o aspecto de imaginação se torna um ambiente muito rico, né? Então a gente pode ver a materialidade, como é feito, o espaço para percorrer o caminho da água, para se transformar, né? Os desenhos. E é algo que está sempre mudando, né? Então é muito legal ver os alunos observando as esculturas e observando com a sua criatividade, tentando descobrir, nossa, mas isso daqui parece um camelo, isso daqui parece um leão. Eles ficam muito entusiasmados, né? O arinito mais conhecido do Parque Vila Velha é a taça. E por trás dela, há uma grande lenda. Tinha duas tribos, né? Uma inimiga da outra, que protegia um tesouro. E envolve muito a questão ali da formação do índio e da índia. Que a taça, ela simboliza o símbolo do amor dos dois. E ela ficou muito famosa por conta disso. Onde essas duas tribos aí, elas eram rivais. E o que a gente chama de Duí, que era o índio, e a Araceporanga, que era a índia, eles acabaram ali se relacionando e, para simbolizar o amor deles ali, eles estavam tomando um licor de butiá, junto, numa taça. E essa taça acabou simbolizando o amor deles. E preservar toda essa história requer cuidados especiais. Como é que vocês trabalham na questão de preservação da biodiversidade aqui no parque? Então, o Parque Estadual de Vila Velha, ele se tornou uma unidade de conservação ali no início do século XXI. E qual que é a ideia? A unidade de conservação, além de preservar, a gente traz a ideia de preservação ambiental, é sim também a disseminação dessa conscientização ambiental para os alunos e para a população. Então, como que o parque atua nessa área? Com os guiamentos de escolas, igual a gente faz assim, trazendo toda essa importância daqui da preservação, por exemplo, de espécies nativas, que a gente tem aqui como a própria alcaria e tal, preservação do campo, que é um bioma aqui dessa região nativa, dessa região, e também da questão de espécies invasoras, como, por exemplo, o pinus, que era uma espécie invasora aqui que era tomada nessa região do parque e que hoje ele está quase erradicado. Tem todo um trabalho de manejo, que a gente chama, para a retirada dessa espécie que não deveria estar aqui. E isso entra também em espécies de próprios animais. Tem animais aqui, por exemplo, tem uma espécie de sapo e uma espécie de peixe, que ele só tem nessa região do parque. Não tem nenhum outro lugar no mundo. A gente chama de espécies endêmicas. Isabelle, conta para mim, como é que foi a experiência de vir aqui no parque Vila Velha, ter aula de campo? Aprendeu muito? Ai, aprendi muito. Foi única. Uma experiência ótima e gostaria de vir muitas e muitas vezes, porque a gente aprendeu muita coisa sobre geografia, sobre educação física, sobre muitas experiências que a gente teve. Essas experiências pedagógicas, essas expedições, elas são extremamente importantes, porque elas aumentam a intenção da interdisciplinaridade, né? que seria a busca de a gente receber o conhecimento e fazer essa conexão com as temáticas que a gente trabalha, tanto na natureza, no ar livre, quanto dentro da sala de aula. Chegamos ao final de mais uma aventura. Mas se você gostou da cidade de Ponta Grossa, fique ligado, tem muito mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Vinícius de Moraes é um dos grandes poetas brasileiros. Você lembra de algum poema dele? Com certeza, agora você vai lembrar. A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Marcos Vinícius da Cruz de Mello Moraes Diplomata, dramaturgo, jornalista, compositor, poeta e brasileiro. Amo-te tanto, meu amor. Não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te afim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. Amo-te enfim com grande liberdade dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e a miúde, é que um dia, em teu corpo, de repente, e de morrer de amar mais do que pude. De repente, do riso, fez-se o pranto, silencioso e branco como a puma. E das bocas unidas, fez-se a espuma. E das mãos espalmadas, fez-se o espanto. De repente, da calma, fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão, fez-se o pressentimento. E do momento imóvel, fez-se o trono. De repente, não mais que de repente, Fez-se de triste o que se fez amante, E de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia, Eu fiz o cimento da minha poesia. Eu gosto. Antologia poética, de Vinícius de Moraes. O maior poeta da bossa nova E da segunda fase do modernismo brasileiro Na biblioteca da sua escola. E aí, lembrou? Você que é estudante, acesse o Leia Paraná E confira um montão de obras que tem lá na plataforma. Meu nome é Jean Luino Vieira Júnior. Eu tenho 18 anos. Estudo aqui no CEP-6 Brasil. Aqui no Leveland, Paraná. Eu comecei a estudar aqui em 2017. Aqui, na verdade, esse colégio aqui é técnico. Aí, tipo assim, ele tem as matérias de produção animal, Produção vegetal, horticultura. É tudo o que um técnico vai precisar Para exercer a sua profissão. Na verdade, a ideia surgiu de um trabalho de sociologia. Que a professora pediu para a gente fazer alguma coisa Para vender para ela. E eu e o meu amigo, a gente acabou pensando mais além. E a gente pegou e falou assim, Vamos fazer um E? Vamos. Para ajudar na vida aqui no colégio. Porque aqui a gente tem 17 matérias. Então fica muito complicado. A gente sempre acaba esquecendo algum trabalho, alguma prova. E a gente acabou fazendo. E aí a gente tentou passar para as outras pessoas aqui do colégio. Só que daí a gente teve um problema com isso. Porque para passar assim não é tão fácil. Aí um dia eu fui para a aula de matemática E a professora me chamou para conversar. Disse que gostou do projeto E que ia escrever a gente na feira de ciências Que teve lá em Curitiba. E a gente foi para lá apresentar. A gente foi com o professor Clurie Que naquela época dava horticultura para a gente. Daí no primeiro dia a gente já apresentou o nosso projeto. Daí nos outros lugares lá eu achei uma coisa muito interessante Que era o projeto de umas meninas que fizeram lá com alga marinha. Daí tirava o oxigênio delas. Era muito interessante. Sim, a gente aproveitou, conheceu Curitiba também. Na verdade teve uma festa de noite lá, né? De inicialização que foi no Castelinho lá. E a gente foi lá. Foi muito bom. Daí a gente também foi no shopping também. Passeamos bastante. É, a gente voltou para a escola e todo mundo ficou muito feliz, né? Da gente sair representando o colégio, né? Também porque aqui todo mundo vê Ah, é colégio tipo antigo. Só estuda, só sabe carpi, não sei o que. Mas não é bem assim, né? A gente também aqui tem o povo inteligente. É, a ExpoAB foi depois do evento do FIC. Daí na ExpoAB, tanto que a gente também apresentou Esse nosso projeto ali no ginásio. A ExpoAB é um evento que acontece todo ano aqui no nosso colégio. Mas na verdade a ExpoAB é mais envolvida com os alunos do terceiro ano. Que eles estão se formando. Eles pegam e apresentam todos os setores, Todas as áreas do colégio e todas as matérias envolvidas. A gente não estava no terceiro ano, mas a gente foi convidado a apresentar o FIC. Daí a gente apresentou para todos que vieram ali, Que passaram no ginásio, que viram a gente. E todos ficaram meio surpresos, né? Por ser o colégio agrícola e ter isso. Bom, a gente na verdade vai continuar apresentando ele, né? Caso tiver alguma oportunidade. Cada convite que a gente tem, a gente vai poder ir, se tiver o nosso alcance. E a nossa ideia é essa. Se a gente conseguir passar para os alunos do colégio agora, Já seria bom. Para a gente poder deixar isso, né? Já que eu e ele, a gente vai se formar e santo. Bom, cara, tem uma prova agora. Estão atrasados. Vamos, vamos. Então tá, gente. Essa é a minha história. Muito obrigado. Tchau. Os alunos aqui do Paraná têm cada questionamento Quando o assunto é educação. Confere aí como eles são curiosos. Meu nome é Gabriel Jesque Reis, eu sou aluno do sexto ano A E eu estudo na Escola Linda Mirmerlin Claudino, Fazenda Rio Grande, no Paraná. E eu tenho uma pergunta. Qual que é a visão sobre o futuro da educação do Paraná? Muito boa a sua pergunta, Gabriel. O que a gente pensa sobre a educação para o futuro dos estudantes do Paraná É o que a gente discute todos os dias aqui na Secretaria. E eu vejo que a educação, ela tem que estar conectada em três pilares. Primeiro, professores com bastante subsídio, material, formação. Segundo, conteúdos que tenham atrelado às expectativas dos estudantes. Ou seja, as aulas têm que ser muito mais interativas, que envolvam mais o protagonismo do estudante. Terceiro, que essas aulas e que o estudante, quando sai da escola, ele se sinta preparado para viver a sua vida. Desde a vida de relações, inter-relações pessoais, mas também para o mercado do trabalho, que é o fundamental. Então, esse é o meu grande desejo, é o que a gente tem trabalhado aqui na Secretaria no dia a dia. Meu nome é Maria Clara, eu sou do nono ano e estudo no CCM-SMAG. Eu gostaria de saber se existem planos para melhorar as condições das escolas, como construir algo novo ou melhorar a estrutura escolar. Maria Clara, a gente tem feito um trabalho muito forte. A pedido do governador Ratinho Júnior, a gente só esse ano, só para a reforma, já foram mais de 100 milhões de reais distribuídos para 1.800 escolas do Estado do Paraná. Então, se a tua escola já recebeu, já deve ter acontecido a obra. Mas deve estar sendo, se não recebeu, vai receber. Então, essa é uma ação muito importante. Além disso, a gente já substituiu 100 salas de madeiras. Construímos escolas, e aí vamos construir ainda mais. Escolas organizadas, escolas estruturadas, com laboratórios, refeitórios e cozinha, para que vocês possam ter uma boa estrutura, para poder ter as suas aulas de qualidade com os seus professores. Oi, eu sou a Gabriele Barbosa, sou do Grêmio Estudantil, sou secretária-geral. Sou do Colégio Dom Ártico e queria fazer uma pergunta para a Secretaria da Educação. Eu queria saber como que o Grêmio, para que o Grêmio serve, como que ele pode ajudar mais os alunos, e como que a gente pode fazer melhorias para a escola. Oi, Gabriele. O Grêmio Estudantil, especificamente, ele tem um papel de representar todos os estudantes perante aos outros órgãos colegiados. Por exemplo, ao Conselho Escolar, à APMF, e o Grêmio Estudantil tem uma voz ativa nesse processo. O Grêmio, ele representa os anseios dos estudantes, de forma organizada, de construção, para o bem comum de todos. E o papel do Grêmio é fazer as aspirações, os desejos e as ações que os estudantes pretendem que sejam realizadas dentro da escola, possa chegar de forma estruturada à direção da escola. Parabéns pelo cargo de secretária do Grêmio e desejo sorte nessa empreitada. O Trilhas do Saber fica por aqui. Você pode rever este programa e obter mais informações sobre a educação do Paraná. É só acessar o QR Code que está na sua tela. Até a próxima!